Compreendi seu dano Você entrou naquele meu ser moderno Porque pretendia somente saber Qual era o dia em que eu descaria de viver Mas eu estava fora Você mandou lembranças e foi na vim fora Sem dizer qual era o primeiro nome Que tal que sinta mais joão Mais bonita e sincera E pelas informações que recebi já vi E essa ilustre visita era você Porque não existe nessa vida Pessoa mais vivida do que você A CIDADE NO BRASIL Compreendi seu gesto Você entrou naquele meu célemo adentro Porque pretendia somente saber Qual é o dia que eu deixaria de viver Mas eu estrava fora Você mandou lembranças e foi naventura Sem dizer com ela O primeiro noite de tal visita Mais suel, mais bonita que sincero Mais suel, mais bonita que sincero